Manifestantes favoráveis e contrários ao ex-presidente Lula se enfrentaram hoje diante de um fórum em São Paulo. Lula e a mulher Marisa seriam ouvidos sobre o apartamento triplex de um condomínio de Guarujá, no litoral paulista. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público suspendeu os depoimentos. Os dois grupos de manifestantes foram separados pela PM, mesmo assim trocaram xingamentos desde cedo. E essa mulher, que estava no grupo, que veio prestar apoio ao ex-presidente Lula, foi atingida na cabeça por uma pedra. Ela foi atendida na enfermaria do fórum. Mas a maior confusão começou quando o grupo, contra o PT, resolveu inflar um boneco do ex-presidente, chamado Pichuleco. Os militantes do PT, que estavam em número maior, romperam o cordão de isolamento da PM e partiram para cima do grupo do Pichuleco, que estava dentro de um cercado. Eles também arrancaram pedaços das calçadas e jogaram sobre o grupo adversário. Uma parte do grupo a favor de Lula invadiu o cercado e rasgou o boneco. A PM reagiu. Um policial acertou o rosto de um manifestante que estava com o colete da CUT. Ele foi retirado, desmaiado, para dentro do fórum. A polícia fez um novo cordão de isolamento, mas os manifestantes também já voltam a se organizar aqui. E lá no carro de som, o pessoal continua dizendo que não vão deixar que o boneco seja inflado. Mais uma vez, eles invadem o cercado e há uma briga generalizada. Um outro homem desmaia. Não foi isso que nós combinamos! E a polícia usou muito gás lacrimogênio para acabar com a confusão. Se os manifestantes vieram, os interrogados não apareceram. É que ontem, tarde da noite, o conselheiro Walter Araújo, do Conselho Nacional do Ministério Público, decidiu suspender todos os atos de um promotor aqui de São Paulo, que estava investigando a suspeita de crime de lavagem de dinheiro na aquisição de um apartamento triplex em Guarujá pelo ex-presidente Lula. O conselheiro atendeu a um pedido do deputado federal pelo PT, Paulo Teixeira, que questionou a legalidade dessa investigação. O deputado alegou que, como a investigação era um desdobramento de outro processo que já estava em andamento, o promotor Cássio Concerino não poderia conduzir os trabalhos porque ele não faz parte da promotoria que está com o processo original. Esse promotor, ele não era o promotor natural desta causa. Ele foi para esta causa por vontade própria, por desejo próprio, mas a lei não lhe permitia fazer esta investigação. O conselheiro Walter Araújo concordou e concedeu a liminar, suspendendo os interrogatórios de Lula, Dona Marisa e de dois executivos da construtora OAS. Quem não concordou foi o promotor. Cássio Concerino disse que foi o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que autorizou promotores a investigarem qualquer suspeita de crime. Ele anunciou que vai recorrer da decisão. O Instituto Lula voltou a declarar que o ex-presidente Marisa Letícia nunca foram proprietários de imóvel no condomínio de Guarujá. O conselheiro Walter Araújo afirmou que suspendeu os depoimentos para impedir uma anulação de toda a investigação no futuro. A Corregedoria do Ministério Público Paulista instaurou um procedimento disciplinar para apurar a conduta do promotor Cássio Concerino no caso. Durante o tumulto, um policial militar quebrou a câmera do repórter cinematográfico da Globo News, Eduardo Agostinho. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV afirmou que é inaceitável que profissionais sejam impedidos de cobrir fatos de interesse da sociedade. A PM de São Paulo declarou que não recebeu nenhuma denúncia de abuso policial. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a intervenção da PM foi necessária para controlar o tumulto. A PM de São Paulo declarou que não recebeu nenhuma denúncia de abuso policial.